O Oceano é um mundo misterioso. Os humanos sabem mais da superfície de Marte do que do leito oceânico. E as criaturas marinhas que vivem lá? Bom, até aquelas que você imaginou, você imaginou errado. O poderoso Kraken gigante, por exemplo. Um monstro cedendo por sangue afundador de navios. De onde tiraram isso? Os Kraken são criaturas majestosas e nobres protetores. Eu sou só Ruby Marinho. Uma adolescente normal. As gerações, os Kraken protegem os mares e nos mantêm a salvo da criatura mais perigosa e sedenta por poder de todas. A sereia? É! A sereia! Mas as pessoas adoram sereias. Eu te amo tanto! Mas, Lenin, eu também te amo. É claro que adoram. As pessoas são burras. Eu sou a Chelsea. Sereias são egoístas, maidosas, marxistas. São maravilhosas! Viva! São as piores de todas. O que está acontecendo? Cuidado! Ei! Está tudo bem? Eu sei o seu segredo. Você é uma Kraken disfarçada de humanas. Eu tenho que ir embora agora. E logo, todo mundo saberá a verdade. Peixinhos! Pronta para o seu destino? Eu só quero viver minha vida! Você tem poderes além da sua imaginação. Esse é o seu momento, Ruby. Eu não vou mais me escondendo. Vovó. Sim? Quero que a senhora me ensine a usar meus poderes. Camuflagem. Super velocidade. Armadura corporal. Vamos ver do que você é capaz. Eu tenho olhos de laser. Sim. Eles têm uma força danada. Você é só uma adolescente boba. Eu sou uma serenha poderosa. Toque! Toque! Não importa o desafio. O Kraken sempre responde ao chamado. Agora é tudo ou nada! E aí Tchau!